Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do primeiro ano aqui com a Proiane. Para começar nossa aula, eu trouxe uma história para compartilhar com vocês e aí você já se senta bem confortável para você apreciar essa leitura, tá bom? O nome da história é Comigo Não, Camaleão, de Evelyn Heine e ilustrações de Jean Galvão. Olha só a capa desse livro. Sobre o que será que ele vai falar? Será que vai falar sobre o camaleão? Será que tem alguma coisa a ver com aquela história de Ruth Rocha que nós já lemos aqui, do Bom Dia a Todas as Cores? Será que tem a ver? Porque o Bom Dia a Todas as Cores tinha um camaleão também. E vocês lembram qual era a característica desse camaleão, da história de Bom Dia a Todas as Cores? Ele mudava de cores, né? Será que esse camaleão aqui da história também vai mudar de cor? Vamos ver. Por que será Comigo Não, Camaleão? Por que será que essa história tem esse nome? Então vai pensando aí nessas ideias, sobre o que esse livro vai falar, né? Tem uma mulher aqui na capa com uma criança e o camaleão. O que será que vai acontecer com essas três personagens aí? Vamos ver? Tá preparado? Então vamos lá. Uma hora ele é verde, outra é azul. Camaleão muda de cor quando dá na telha. Parece o cabelo da minha tia Eleonora. Um dia preto, outro ruivo, outro cheio de mechas loiras. Só que ela gasta uma nota de cabelo eleito. Mas o camaleão tem um bom motivo. Ele quer se esconder dos inimigos. Se está no mato, fica verde. Se está na terra, fica marrom. Ê, bichinho danado! Vocês estão vendo o camaleão aí na tela? Procura ele aí. Aqui, olha o danado aqui se escondendo. Minha tia é diferente. Ela não quer se esconder. Muito pelo contrário. Ela quer é aparecer. Vocês estão vendo a tia aí? Olha a tia aqui. Camaleão é um lagarto que nasceu meio encantado. Mas um dia se deu mal. Eu vou te contar. Saiu passeando e mudou de cor. Verde no mato, marrom no chão. Mas se distraiu, caiu no rio e ninguém viu. Será que aconteceu? É que ele ficou azul. Como alguém ia enxergar? Quase morreu afogado. Que susto, coitado. Daí ficou cor de laranja. Para chamar muita atenção. O pato viu e deu uma mão. Acabou-se a confusão. Contei essa história para minha tia Eleonora. Mas ela nem ligou. Disse que a vida é transformação. Que nem o camaleão. Olha só a autora do livro, Evelyn. E esse aqui é o ilustrador, Jean Galvon. Gostaram da história? Lembra um pouco a história do Camaleão. Do Bom Dia a Todas as Cores. Em que a gente foi vendo o camaleão mudando de cor. Só que na história Bom Dia a Todas as Cores. E no início ele mudava a cor para agradar os amigos. Ele queria agradar o sapo. Queria agradar o gafanhoto. Quis agradar o sabiá. E aí depois ele se deu conta que ele não precisava agradar ninguém. Ele precisava agradar a ele próprio primeiro. Então agora a gente vai para continuar nossa aula. E a Pró vai compartilhar com vocês o slide da nossa aula de hoje. O que eu quero e o que eu preciso. E aí a Pró colocou aqui uma foto dela cheia de sacola de compras. E aí a aula de hoje é a aula de número 153. Uma aula de ciências humanas. Agora está se aproximando o final do ano. E a gente fica vendo na televisão um monte de reportagens. Sobre pessoas indo para lojas fazerem compras. Mas será que é necessário essa correria toda para comprar coisas? Será que a gente precisa realmente comprar muitas coisas? Claro que os comerciantes eles precisam. Eles gostam que a gente vá lá comprar um monte de coisas. Mas de fato será que a gente precisa? E quando a gente não consegue comprar, será que a gente precisa ficar triste? Porque a gente não conseguiu comprar aquele brinquedo que a gente queria. Então é importante a gente refletir sobre isso. De fato, o que é que eu quero? E de fato o que é que eu preciso? Porque às vezes a gente não está precisando daquilo. A gente poderia sobreviver sem aquilo. Por exemplo, a PRO gostaria de ter um carro mais veloz. Mas será que eu preciso de um carro mais veloz? Para andar aqui na cidade da gente que tem um monte de semáforo que a gente tem que ficar andando devagarzinho, parando. Será que eu preciso daquilo? Então é importante a gente sempre fazer essas análises. Será que o que eu quero é o que eu preciso realmente? Ou eu estou querendo uma coisa que eu posso comprar depois, adquirir depois. Então é importante a gente fazer essas reflexões. E aí a PRO trouxe algumas charges para a gente analisar juntos. Então essa primeira charge tem um senhor sentado aqui na sala de casa e está assistindo a televisão. Hoje em dia os comerciais de TV e principalmente agora no computador, na internet, o que mais a gente vê são comerciais. E os comerciais são úteis para a gente se informar, saber os produtos que estão aí disponíveis, se tem alguma promoção. Mas acaba que às vezes a gente é levado por esses comerciais a comprar coisas que a gente não está precisando naquele momento. Olha só o que acontece com o senhor dessa charge. O comercial anuncia, faz o anúncio lá com aquela imagem bem bacana, com vida ativa, bem massa mesmo, bem divertida. E anuncia, ó, chegou o novo celular da moda. E aí bota a capa do celular, o celular que não quebra, o celular que se cair água não pifa, o celular top, né? Aí o cara que está assistindo a televisão, olha como ele fica, ele já fica babando, ó. E aí ele fala, legal, deixa eu ativar aqui a caneta, ó. Legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Será que o seu Zé aqui que está sentado assistindo o comercial, será que ele precisa comprar mesmo um celular novo? Aí na charge aqui mostra atrás dele, ó, ele jogando o celular velho dele, né, na pilha de celulares. O tanto de celular antigo que ele tem. E não é celular velho, não. A gente vê aqui uns dois mais antigos, mas um monte de celulares, né, que aparentam ser celulares atuais, né? Então a gente precisa ter toda essa atenção. Sobre o que a gente está querendo comprar, será que eu quero mesmo comprar aquilo? Ou eu estou só querendo porque eu vi um comercial, porque eu vi um coleguinha na escola que tem algo, né? Porque eu estou vendo aí todo mundo dizendo que está na moda ter um celular novo, ter algum objeto, algum brinquedo aí da moda. Será que realmente eu preciso daquilo, né? Teve aí aquele brinquedo do pop-it, né? Todas as crianças queriam aquele brinquedo do pop-it, né? Todo mundo queria, 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 queria. Mas será que as crianças precisavam do pop-it, né? Será que a mamãe e o papai precisavam ralar, comprar, né? Procurar aí nas lojas, onde é que tem o pop-it mais barato para a criança ter aquele pop-it, né? Só porque viu na televisão, só porque viu o coleguinha, né? Então às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não precisa daquilo. A criança poderia brincar com outro brinquedo que já tem em casa, poderia confeccionar o próprio brinquedo dele, né? No caso aqui dessa charge, ele poderia utilizar o celular dele até o celular quebrar, até o celular ter algum defeito, enfim, trocar, né? Quando fosse necessário mesmo. A gente tem, as pessoas hoje em dia têm esse hábito de querer trocar os objetos só para atualizar, né? Pegar um modelo mais novo. Nem sempre a gente precisa ter um modelo mais novo. Se o telefone está ligando, né? Está fazendo chamada. Hoje em dia a gente não, o celular tem que ter o WhatsApp, né? Se está tendo o WhatsApp, está tudo bacana, está conseguindo se comunicar, não há necessidade de comprar um só porque é um lançamento, né? A gente tem gente que quer comprar só porque é lançamento. Aí tem outra charge aqui que a Pro trouxe também envolvendo o celular. Aí tem lá o avião, ó, divulgando o comercial, né? O anúncio. Não é só na televisão, como a Pro falou, né? Quando a gente anda na rua tem placas, tem outdoor, né? Tem um monte de anúncio aí de lojas. Tudo para fazer a gente comprar, né? E aí tem aqui, ó, novo celular. Aí o moço que está aqui em casa, né? Sem fazer nada. Aí olha e fala, vou comprar. Como se ele não tivesse celular nenhum. E olha o tanto de celular que ele tem na mão, né? Então é importante a gente sempre pensar. Será que eu preciso mesmo? Será que eu já não tenho muita coisa aqui? Né? Preciso comprar mais um. Aí outra charge aqui agora envolvendo criança. Olha só. O menininho chega, o pai está lendo jornal. Aí o menininho chega, pai, preciso de dinheiro para comprar um celular. Olha como é que ele está, gente. Cheio de celular pendurado. Na cintura, nos bolsos, na mão, né? Então tem um monte de coisa. Tem um monte de celular. Tem um monte de celular, mas ainda assim quer comprar mais, né? Trocando o celular, né? Nesse caso aí, a gente poderia substituir aqui o celular, ó, por diversas outras coisas. Pelo brinquedo, como a Pro falou, do pop-te, né? Então tem criança aí que quer mais de um pop-te, né? Pra quê? Tem criança aí que quer mais de um carro, mais de uma boneca, mais de uma bicicleta, né? Mais de um tudo, né? Então será que você precisa mesmo ter mais de um brinquedo? Você vai brincar com todos ao mesmo tempo? Será que você não poderia economizar aquele dinheiro? Ou o papai e a mamãe não estão podendo comprar naquele momento, né? Então, né, esperar o momento melhor pra poder ganhar aquele presente que você tá querendo. Então é importante a gente refletir também sobre essas questões. E aí, a gente não é... Não é importante a gente pensar sobre esse consumismo, né? A gente querer comprar, querer comprar as coisas que a gente não tá precisando naquele momento. Não é só pra fazer economia no bolso da mamãe e do papai, né? Não é só pra você não ficar com um monte de coisa acumulada, ó, igual aqui, essas charges, um monte de coisa acumulada, um monte de celular, de brinquedo lá jogado pelo canto, né? Que você não brinca mais, você não usa mais. A gente não deve refletir sobre isso apenas pra manter o acúmulo de coisas em casa, né? Também a gente reflete por isso. Mas é também importante pra gente refletir sobre como é que... Como essas coisas, né, que a gente quer comprar demais, coisas que a gente não precisa. Como é que isso afeta o nosso planeta, né? Porque a gente não precisa estar... Não precisaria ter tantas coisas que são descartáveis hoje em dia se a gente não consumisse tanto, né? Então a Pró trouxe aqui pra apresentar pra vocês os três R's, né? Que antigamente, olha só, deixa a Pró compartilhar, né? Os três R's lá no início, né? Dessa discussão da reciclagem, do cuidado com o meio ambiente, né? Da sustentabilidade que a gente já conversou aqui na nossa aula, né? A gente, os estudiosos, os cientistas, eles falavam dos três R's, né? Que era o reduzir, ó, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então o reduzir, deixa eu só colocar aqui, o reduzir é como o próprio nome diz, reduzir o consumo daquilo, né? Reduzir a quantidade, então reduzir se você não tem espaço aí, ou você brinca com... Reduzir a quantidade de brinquedos, né? Que você tem aí na sua casa, né? Então reduzir a quantidade de coisas que nós consumimos, né? Reduzir a quantidade de plástico, de coisas descartáveis, né? Que a gente vai aí descartar no nosso resíduo, no nosso lixo. E o segundo R é o reutilizar, né? Então você reutilizar uma embalagem, né? Reutilizar um brinquedo, reutilizar uma roupa, um sapato que não está servindo mais no seu pé. Então não está servindo mais no seu pé, mas está em bom estado. E o que você pode fazer? Você pode dar, doar para alguma outra pessoa, né? Fazer uma doação, né? Dar para alguém de presente, claro, em bom estado, né? Então você pode fazer essa reutilização desse objeto, ao invés de jogar fora, né? De jogar, descartar no lixo. Então você pode fazer uma reutilização desse material que provavelmente seria jogado fora. Então tem gente que joga fora coisas aí que são... Que dá para ser reutilizado, que não serve para você, mas serve para outra pessoa, né? Então é importante, né? Refletir sobre isso. Então a gente já falou do reduzir, né? A quantidade, consumir menos, reutilizar, né? Aquilo que você provavelmente jogaria fora, porque não é útil mais para você. E o reciclar, né? Que é aquilo que você jogaria fora, né? Porque não serve mais para você, mas que dá para você usar de uma outra forma. Como assim, Proiane, né? Então, lembram que nós fizemos a composteira aqui na nossa aula, né? Com a garrafa PET? Então a gente estava fazendo a reciclagem ali daquela garrafa PET. A gente estava dando um novo uso, né? Para aquela garrafa, né? A gente não estava reutilizando a garrafa. Porque a gente não usou para beber água, né? Para beber refrigerante. A gente fez uma... A gente reciclou. A gente deu uma nova utilidade para a garrafa, né? Se a gente não tivesse usado para fazer a composteira, a gente tivesse usado para botar a água na geladeira, né? Para gelar. Ali seria uma reutilização. A gente estaria utilizando, né? Para guardar a água naquele recipiente, só que não era refrigerante, era um suco ou água. A gente estaria reutilizando. Tá bom? Então, esses três R's foram muito importantes, né? E aí, com o passar dos anos, né? Os cientistas, os ambientalistas, eles foram criando, foram adicionando mais cinco ações, né? Então, tinham três. E agora, ó, juntou com mais cinco, a gente ficou com oito R's agora, né? Então, vamos refletir sobre esses oito R's. O primeiro R já está aqui dizendo, ó, refletir. Que é isso que a Pró está fazendo aqui com vocês, né? A Pró está dando aqui uma aula, está explicando para vocês a importância, né? Os problemas que isso podem gerar para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta, para nós mesmos, seres humanos, os animais que vivem no planeta. Então, esse é o primeiro passo, a gente refletir. O que é que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está prejudicando o meio ambiente? Será que eu posso mudar os meus hábitos, né? Em que é que eu posso melhorar? Então, esse primeiro aqui, a reflexão é muito importante, né? Pensar mesmo, refletir sobre o que está acontecendo no nosso planeta, né? Será que está tudo legal com o nosso planeta? Como é que está acontecendo aí, né? Essa relação do homem com o meio ambiente, será que está bacana? Então, esse é o primeiro passo. É a gente refletir e entender que não está legal. Tem coisas que precisam ser melhoradas, né? O segundo é o que a Pró já falou, é o reduzir. Então, tem aqui a imagem do porquinho, que demonstra a ideia de economia, né? Porque quando você reduz o consumo, você está economizando no bolso, né? Mas também você está reduzindo na quantidade de lixo que você vai descartar, né? Então, quando você compra só o que você precisa, né? Você compra só o que você vai precisar naquele momento. Não compra roupa em excesso, não compra brinquedo em excesso, né? E aí serve também para mamãe e papai. Porque a criança fica ali no pé do ouvido da mamãe e do papai, né? Ah, eu comprei isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, a criança precisa entender, né? Também nessa questão da redução, né? Reduzir a quantidade de brinquedos que quer ter em casa, que quer, enfim, pensar nessa redução é muito importante. Então, o primeiro foi refletir, o segundo reduzir e o terceiro, né? Reutilizar, que foi o que nós já vimos lá quando eram os três R's, né? Então, reutilizar o que for possível, né? A garrafa de água mineral, a garrafa de refrigerante que a gente usa para colocar água aí na geladeira, né? Então, às vezes, uma embalagem, aquelas embalagens de bolo, né? Que vem naquela embalagem plástica, dá para ser reutilizada, né? Então, o pote de iogurte, dá para você fazer brinquedos, então dá para você reutilizar, né? Aquela embalagem de diversas formas. E aí precisa ver, porque, por exemplo, ó, nessa embalagem aqui de álcool em gel que a Pró tem, o fabricante fala, não pode ser reutilizado. Então, a gente não pode, eu não posso botar água aqui para eu beber, eu só posso botar álcool em gel aqui, né? Se for reutilizar, só posso reutilizar colocando álcool, tá certo? E aí, ó, reciclar, né? Que é muito importante. Então, essa garrafa aqui, como eu não posso reutilizar, não posso colocar outro material sem ser o álcool aqui dentro, como eu não posso fazer isso, eu posso reciclar. E aí, o que eu posso fazer, né? Lavo direitinho, posso fazer aqui, ó, cortar e fazer um porta-lápis para colocar aqui na minha mesa, né? Posso fazer um brinquedo com esse material, aí eu vou estar reciclando, né? O quinto R, ó, respeitar. E aí aqui tem a imagem de um animal, né? Então, é importante isso. Quando a gente respeita o meio ambiente, quando a gente respeita os seres vivos, né? É muito importante para o nosso meio ambiente. Então, respeitar que os animais, eles precisam ter o habitat deles, né? A casa deles preservada, né? Respeitar a cultura indígena, né? Que habita, que mora em diversos desses locais que são protegidos, deveriam e devem ser protegidos, né? Como a floresta amazônica. Então, é importante esse respeito, né? Respeitar o limite do nosso planeta, não abusar, não exagerar dele, né? Outro R, ó, reparar, né? Então, às vezes, como a Pró falou do sapato, né? Às vezes o sapato só descolou um pouquinho a sola, né? Do sapato. Então, ao invés de você jogar fora aquele sapato, que estava todo bonzinho, só descolou um pedacinho da sola, né? O que você poderia fazer? Reparar aquele sapato, né? Então, conversa com a mamãe, ó, mãe, dá para reutilizar esse sapato, não precisa comprar outro agora, não. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Basta colar. A mesma coisa com a roupa. Às vezes a roupa rasgou, né? Descosturou. Dá para fazer lá um ajuste. Ou você emagreceu. Dá para fazer um ajuste ali para apertar um pouquinho. Ou você engordou um pouquinho. Tem roupa que dá para a gente folgar, né? Então, é importante isso de reparar. Ao invés de comprar uma coisa nova, você consegue reparar, né? Quando a Pró era criança, acontecia muito isso. Às vezes a sandália havaiana da Pró quebrava, e aí o papai da Pró ia lá e reparava. Tenho certeza aí que na casa de vocês já deve ter acontecido isso. De ali fazer um concerto na Havaiana, na sandália, né? De quebrou o móvel, o papai e a mamãe vão lá e fazem aquele ajuste ali, aquele reparo, para não precisar jogar fora, para não precisar comprar outro. Porque, ó, dinheiro, está difícil, né? Então, é importante a gente ter esse hábito de... Não é porque quebrou, a gente vai analisar. Vamos ver, será que dá para consertar? Será que a gente dá para fazer um uso diferente disso, né? Então, é importante também ter isso em mente, reparar aquilo que é possível, né? O sétimo R, ó, responsabilizar-se. Que tem a ver com todos os outros, né? Lógico, mas com o primeiro de refletir. Então, a gente só se responsabiliza, né? O que é isso, Proiane? Se responsabilizar. É você entender que você tem participação naquilo, né? Então, a gente entender que a gente está aqui no planeta Terra e a gente também tem participação dele estar aí, né? Sofrendo com aquecimento global, né? De lá as geleiras estarem se derretendo. Então, a gente tem responsabilidade nisso. Então, o que é que a gente vai fazer, então? Então, começa lá da reflexão, a gente entender que nossos hábitos não estão legais. Estou deixando muita água, ou muita... Gastando muita água, né? Estou aí deixando a luz acesa sem necessidade. A mamãe ficou o tempo todo me brigando. E aí, quando você para e pensa, né? E aí, eu vou fazer o quê com isso? Vou só saber que eu estou gastando muita água e muita luz? Não, é se responsabilizar. E o que é que você pode fazer para mudar isso, né? Começar a observar quando sai do ambiente, desliga a energia, né? Quando for escovar o dente, fecha a torneira para não ficar água escorrendo lá. Na hora que for tomar banho, abre, se molha, fecha a torneira, sença boa e só volta a abrir para você enxaguar. Então, o sete, responsabilizar, isso é muito importante. Porque no baixo só a gente vê que tem coisa errada. A gente tem que mudar os hábitos errados, tá bom? E o oitavo, ó, é repassar. Que é mais ou menos isso que a Proiane está fazendo aqui com vocês, né? Então, vocês agora têm essa função de repassar aquilo que a Proiane está conversando aqui com vocês. De falar com a mamãe, falar com o papai, com os coleguinhas, né? Retransmitir essa mensagem. Falar, explicar. Sobre os danos, os perigos, né? Da poluição, né? Do consumo exagerado. Então, é função agora de vocês. Vocês já sabem agora dos oito R's, ó. Então, vocês agora têm que ser mensageiros também nessa mensagem. Tá bom? E aí, ó, outras coisas que você pode fazer, né? Então, você pode fazer todos esses oito R's, né? Mas a Proiane é só uma criança. Mas você, como criança, você pode fazer algumas diferenças aí na sua casa. Quer ver uma delas? Ó, a primeira. E essa aqui, a Proiane ouvia muito quando era criança. E tenho certeza aí que você já deve ter ouvido aí na sua casa. Olha só. Coloque no prato só o que você vai comer. Minha mãe sempre falava isso comigo. Bota um pouquinho. Se você quiser mais, aí você acrescenta. Porque se você botar muito e você não quiser comer tudo, vai fazer o quê com aquela comida? Vai desperdiçar, vai jogar fora. E aí, minha mãe falava, né? Tem gente aí sem comida, tem gente com fome, né? E a gente precisa dar valor a isso, né? E também ter cuidado com isso, né? Tá caro o alimento, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de colocar ali no prato só o que você vai comer realmente, né? Então, aqui o menino tá aqui, ó. Se ele não quer, vai jogar isso aqui tudo fora, né? Vai jogar tudo lá, descartar na lixeira, né? Então, não é correto, né, gente? A gente jogar comida fora, né? Outra coisa que você aí, criança, pode fazer também. Ó, fale com sua mãe pra comprar, né? Produtos com embalagens retornáveis, que são reaproveitáveis, né? Então, o refrigerante, né? Tem aquele refrigerante tradicional aí, que todo mundo gosta de beber ele, né? Então, ao invés de comprar naquela garrafa de vidro, né? Compra uma retornável. A de vidro também é retornável, né? Mas dê preferência pra aquelas, a de vidro ou a outra, né? Pra que você possa estar reaproveitando, né? Quando for comprar algum material também, que observe, né? Será que dá pra reutilizar? Será que dá pra reaproveitar? E aí, ó, depois que usou, tem aquele cuidado de jogar, de descartar fora, né? De jogar fora da maneira correta, tá certo? Outra coisa, ó, aproveitar os dois lados da folha de papel. Então, usou o caderno na primeira folha? Usa o verso, viu? Fazer uma faxina no seu armário e doar o que você puder, né? Aquilo que você não tá mais utilizando, que não dá mais em você, você cresceu, né? Um brinquedo que você não brinca mais, se você brincava quando era criança. Você pode fazer esse gesto, né? Como a Pró colocou aqui, ó, esse gesto de amor, certo? E, ó, aproveitar, né? Garrafas e outras embalagens pra fazer brinquedos, guardar alimentos, né? Então, a Pró, por exemplo, a Pró compra, às vezes, um potinho assim que vem, aqueles potinhos que vem requeijão, cremoso. A Pró usa pra guardar tempero em casa, né? Então, a Pró tá reutilizando aquelas embalagens. E aí, a Pró colocou aqui essas imagens, ó, que a gente pode fazer diversas coisas com aquilo que poderia ser jogado no lixo, né? Esse aqui da garrafa de iogurte, por exemplo. Você pode fazer vários brinquedos. E aí, ó, a sacola de supermercado, você pode reutilizar pra colocar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, né? Ao invés de jogar lá fora, você pode dar um novo uso pra aquela sacolinha. O ideal é que não use. Mas se recebeu a sacolinha do supermercado, dê esse destino pra ela, né? Coloque ela lá pra gente descartar o lixo. E você ainda pode confeccionar brinquedos, né? Com coisas que você jogaria fora, né? Aí a Pró trouxe algumas imagens com sugestões pra você. Então, tem aqui, ó, o bilboquê, né? Que você amarra uma bola, uma tampinha no barbante, né? Prende na tampinha da garrafa e vai brincando, né? O objetivo é colocar essa bolinha aqui, ó, dentro da boquinha aqui da garrafa. Certo? Pode fazer o jogo da velha, né? Com tampa de garrafa pet, tampa de... Você pode confeccionar as peças aí com papelão. Faz aqui, ó, com palito de picolé, fica bem legal. Pode fazer, ó, que lindinho esse joguinho de panela. Que legal, né? Então você pode... O copinho de Danone aí, ó, que a mamãe compra, você pode reutilizar pra fazer um conjunto de café e aí brincar de casinha. Aqui a caixa de leite, ó, faz a garrafa e aí brinca, né? E aqui você pode fazer um boliche com garrafa pet, né? Pode fazer também um cavalinho, ó. A cabeça do cavalo é a garrafa pet. E o cabo de vassoura, ó, que se tiver aí dando bobeira em casa, pede a mamãe, o papai e faz o seu cavalinho. É tão legal brincar de cavalo de cabo de vassoura. E aqui, ó, o pé de lata, né? Que é bem legal também. Vocês estão numa idade bacana de brincar de pé de lata. A Pro não consegue mais não. Porque a lata eu fico com medo de cair. O pé da Pro tá muito grande. Me dói, mas vocês estão numa idade ótima pra brincar de pé de lata. E aqui outros brinquedos, ó, que você pode fazer. Pedir a ajuda da mamãe ou do papai pra fazer um corte aí na tampa ou da garrafa. E aí você monta um brinquedo, um robozinho, um brinquedo. Pode fazer a serpente, né? Então tem várias formas, né? Muitas ideias, né? Sugestões de como você pode reaproveitar, reutilizar aquilo que seria jogado fora. Tá jóia, gente? Então lembrem-se sempre dos oito R's, né? Lembrem-se que vocês têm a missão agora de repassar, né? O que vocês aprenderam aqui hoje. E coloquem a mão na massa aí, né? Comecem a guardar aqueles embalagens que podem ser recicladas. E aí vá guardando. E aí quando você tiver uma quantidade bacana, já dá pra construir um brinquedo. Tá certo? Então a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.